Será que as pessoas estão mais preocupadas com a saúde, a alimentação e a prática de exercícios esportivos? Basta dar uma olhadinha nas academias por aí para perceber que o número de praticantes esportivos tem aumentado. E o Ministério da Saúde confirma, em 10 anos, o número de pessoas fazendo atividades esportivas aumentou. Porém, em contrapartida, a população obesa no Brasil também tem aumentado. O Ministério da Saúde divulgou dados coletados de fevereiro a dezembro de 2016, usando 53.210 pessoas nas principais capitais do país. Os dados coletados apontam que em 10 anos, a população obesa passou de 11,8% em 2006 para 18,9% no ano passado. O excesso de peso também cresceu, 26,3% no mesmo período. Em contrapartida, mais pessoas têm praticado atividade física. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2009, 30,3% da população fazia pelo menos 150 minutos de exercícios por semana. No ano passado, esse número cresceu para 37,6%. Em relação aos hábitos alimentares, a pesquisa aponta que também houve mudança. O consumo de feijão diminuiu de 67,5% de 2012 para 61,3% em 2016. Outra alteração na última década foi a redução do consumo regular de refrigerante e suco artificial, que passou de 30,9% em 2007 para 16,5% no ano passado. A maior preocupação são as doenças que a obesidade traz junto com ela. Então, assim, vão pendurando doenças ali, como se a obesidade fosse um guarda-roupa, vão pendurando doenças, então, diabetes, hipertensão, problemas articulares, problemas de pele. Até alguns tipos de câncer são maiores em pessoas que são obesas, aumenta muito o risco. E, principalmente, os que matam mais hoje em dia, que são os problemas cardiovasculares. Então, infarto, AVC. A atividade física regular, aliada à reeducação alimentar, ainda é a melhor forma de evitar os danos do excesso de peso. Ótimo exemplo é o da Vanessa Camila Thomas, de 32 anos, que chegou a pesar 76 quilos. Foi através da corrida de rua, de uma alimentação saudável e muita disposição, que Vanessa conseguiu chegar ao peso ideal. E ela dá a dica. Largar a preguiça de lado e começar do zero, ir para uma academia, corrida, mas tudo com a ajuda de um profissional. Corrida é uma prática de esporte de graça e pode começar assim, caminhando e depois vai chegando até onde você quer, entendeu?